Música Música Vamos chicas Esto, esto Bailando, gozando, bailando, gozando Una vueltecita Todos, hey, hey, hey Hey, 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 hey Vamos amiguitas Esto, esto A las dos Y a las tres A las tres A la tercera, Maxi, ahora sí Un poquito más adelante, chicas Dos pasos más adelante A la tercera, a la tercera, a la tercera, Maxi Listo A la una A las dos Y a las tres Fuerte, vale, vale Qué triste, nos vemos Muchas patas A ver Cambiamos, los de adelante para atrás A las tres Estés para allá No, no, no No, no No, no, no No, 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 no Si estás aliando Está listo, no, sí Palientel A la una A las dos E a 3 E a 3 Esse é o que eu vou cá E esse é o que eu vou cá A 1 A 2 E a 3 É por culpa da que eu fiz a minha carreira A 1 A 2 E a 3 2 E a 4 E a 4 A 4 A 5 A 5 E a 4 A 5 E a 5 A 5 A 5 Vai! 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 2 e a 3 ai ai isso realmente é isso onde estão os solteiros onde estão os solteiros onde estão os solteiros onde estão os solteiros a 2 e a 3 volte se caem no lugar de 1 então a 3 olha a 3 a 2 a 3 a 3 olha 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 E aí Vamos, que é isso? A na na na, na na na, na na na, na 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 na. E a na 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 na. Adelante, passem atrás. Aqui está, os dois muchachos. Aqui está, os dois muchachos. Agora sim, a na na na, na na na, na na na. E a na 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 na. Adelante. Agora sim, señores... Dizem assim. A na na, na na na, na na, na na. E a na 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 na. E abre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paso! Eso! Ajá! Vai praticando para o dia da matrimonio! Ai ai ai! Vem na câmara! Socorrida! Esem! Lo! Venga las palmas para ellos por favor, los aplonsos! Muchas gracias, amigos, senoritas, muchas gracias. Ahora si vamos a ir a la mesa de honor, las acompañamos para acá. Toda clase de éxitos, mil parabienes, y mucho amor y mucha salud, en este lindo nuevo hogar que ellos están formando, de esta maneira já vem em alguns instantes o brindis, depois o almoço depois a palpa o cumprimento dos padrinhos listo, direto a mesa muito bem ai 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 agora sim nos ligamos na mesa ai ai ai, queridos amigos, degustando degustando claro que sim, é um almoço que tal amiga, que te parece o almoço? truchita, te gusta te gusta, te gusta, te gusta, te gusta la trucha? ai 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 a ver aqui con los novios, claro que sim con Jason y Carmen, que tal, que tal el almuerzo, mamita? está rico ai ai ai, truchita, truchita que tal, estimado, este que te parece el almuerzo? está bien preparado, estamos de final está rico la trucha natural de aqui ai ai ai, que rico estimado, que tal, que te parece el almuerzo? ai ai ai, provecho, provecho ai 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 claro que si, estamos degustando un rico almuerzo, a base de la rica trucha natural, obviamente aqui o que si amigos, ando viendo que ya están terminando prácticamente ya el almuerzo para poder continuar con esta celebración vamos a empezar con el baile general con el cumplimiento el cumplimiento de los padrinos el cumplimiento de los para los novios aprovecho, aprovecho que tal el almuerzo? que tal el almuerzo? estimado, que tal el almuerzo, la rica truchita no? la truchita natal de aqui mismo ai ai ai, degustando, degustando el rico, la rica truchita a ver por alla atrás, tambien igual que tal el almuerzo? delicioso ai ai ai, recargando energias para poder continuar con lo que es el cumplimiento tambien despues del baile general, no estimada? claro, con el ritmo de santiago ya esta bien listas y preparadas para poder continuar provecho, provecho mamita que tal el almuerzo? ai ai ai, provecho con la truchita maestro provecho, provecho que pase derecho ai 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 ai, hasta los huesos ya tienen que comer amigo yo tengo que ir Tetelok haja ay ai ai claro que si, vemos que toda la gente esta comiendo ya hasta con todo y huesos de lo tan rico que esta A família vira, ao arco, e começamos o clássico cumplimento. Como líder, senhora Mercedes. Doña Melche, bailando, bailando. Santa. A família Santana, também presente. Isso. A família. A família. A família vira, ao arco, senhores. Com este grande cumplimento dos padrinhos. Don Cimilo Reyes, doña Nieves Rojas. Agora sim vamos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E a mesa de odor, por favor. E com a orquestas super sensación do Perú. Vamos. Vamos. A família. Vamos, líder. Baila, líder. Baila. Está muito sério, líder. Baila. 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 Testamentur. Baila. Baila. Cine espera. Nos podemos banyak com certeza. Hãjera. Martins. A distancia. A gente se encerra com o su... Tanta uva vai ligar na mesa! Vamos, 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 vamos! Don Segundino, Vila! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, Don Segundino, Vila! Ahí está! Una voltita más, muchachos, ahí está! Muy bien! Ahí está la gente que quiere bailar, divirtiéndose! Entregamos con mucho cariño y con gran voluntad a nuestro padrino, al padrino del matrimonio, Don Cirilo Reyes, Doña Nives Rojas! Este humilde presente de tus compadres! Que a partir de la fecha... Llegamos a tener este gran vínculo! A la hora! Doña Meche, Doña Mercedes Doña Mercedes Vila Dolis Dolis Riveros Con seu cajão de plátanos Dolis Riveros Um cajão de plátanos Para Lari Obrigado, Dolis Cuidado Listo, senhores, aqui estamos já En la parte final De cumpliriendo la entrega del cariño Para el padrino Cirilo Reyes Nieves Rojas Agora se prepara la familia Caguana Wilka Me dicen que son del Cusco, verdad? Si? Ai, ai, que bonito Obrigado, Dolis A gente do Cusco! Viz guaijichas! Assim é, não? Aí está! Viz guaijichas! Vamos, vamos! As posições! Vamos avançando, o tempo nos gana! Gracias Super Sensación de Perú, senhores! Gracias Bernabé, Vincapoma, Métrica Mayo! Todos os grandes e grandes de esta gran festa! La Super Sensación del Perú! Ajá! Vamos, vamos aí, guaijichas! Eso! Ajá! Bailando, bailando, amigos guaijichas! Viz guaijichas! Viz guaijichas! Viz guaijichas! Ajá! Vamos! 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 a ver, señores, por aqui está a família Caguana, Huilca, casa, encabezados por don siriaco, doña Antunia, don siriaco, os papás, encabezados de Pilatos, participando de esta maneira. Vamos a ver, o livro, encabezados de los padrinhos, Silvio Reyes, Arrancón, Dieves, Pilar Rojas Ortiz. Una vueltita más, una vueltita más don siriaco, doña Antunia. Bueno, y ahí vamos entonces, de frente a la pieza de honor. Al sorriso, los amigos desde la tierra de la ciudad interior de Luzco, sigan bailando, sigan bailando, claro. No tienen por qué perjudicarse ustedes. Doña Arlinda Ortiz, baila, baila doña Arlinda. Por acá, por el medio, el fin de muchachos. Aquí está llegando la familia, la familia Reyes, con un gran carnero padrino para ustedes, provecho padrino, un carnero merino padrino, con bastante cariño para Luzco, con un gran chancho, es chancho o es chancha. Macho o hembra es. También las señoras, también con sus cuyes. Doña Serafina, está traiendo su cuicito. Ese cuicito. Vamos, doña señoras de la Serafina. Ramoncita, chanfú. Doña Ramoncita, chanfú, hoy también. ¡Gracias! Tino Ortiz, Tino Ortiz, también está llegando con su tina, una tina de frutas, selectas de primera calidad, señores. Tino Ortiz, Tino Ortiz, también está llegando con su tina, una tina de frutas, alegría. Vamos lá! La familia del Cusco, la familia Cahuana, Huilca, si no les presentes, bastante Cuy ha traído la familia desde el Cusco, Cahuana, Huilca, es Cuy, macho, hembra, cototo, ¿cómo se dice? cototo, ¿no? coroto. Allá Cuscanta, hembra, macho. Enzo, ahora sí vamos a bailar, vamos a bailar. Don Ciriaco, salud Don Ciriaco, salud, salud Don Ciriaco. Con ese gusto de estar aquí en Bolivar para la tierra de tu yerno. Ahí está Don Ciriaco, con los que ya nos dejaron por los que partieron, un salón con la Pachamama. ¡Gracias! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Damas y caballeros, aquí nuestro padrino Cirilo Reyes Alarcón y esposa Nieves Pilar Rojas Ortiz. Están ingresando con sus bombardas, todos los padrinos. Tremendo el padrino, se pasó el padrino. Tenía que ser de Guaribamba, pues claro. Así son los guaribambinos. Dinero de efectivo, una manta, me parece que hay como 3 mil dólares. Vamos, señor padrino, don Cirilo. Don Cirilo, Reyes, Nieves Rojas. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! 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 Vamos, segundo Ortiz! Ahí está mi amigo, segundo Ortiz. Isso O padrinho Silvio Tellez Alarcó E os seus filhos E a roça do país E o padrinho 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 Ai, ai, ai O padrinho E o padrinho E o padrinho E o padrinho Se faz presente Con uma muestra De gran carinho E aprecio A seus filhos E hoje Aqui na terra E o padrinho Ai, ai, ai Isso Rosa Rosa E Esta música é de los primos A bailar Aqui em Guaribamba Assim se baila Os abuelitos Os abuelitos de Guaribamba Isso Baila que baila Salucha, salucha Nuestros abuelitos de Guaribamba A O presente Enzo Ei Ei Aroi 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 Obrigado. Obrigado. Para vocês, aqui, os familiares que nos querem e nos apreciem. A família que vem por parte do padrinho, depois se prepara a família Vila Alarcón. Têm que estar listos já. Coordenem a família Vila Alarcón para ir ganando o tempo. A família Vila Alarcón. Bailando, bailando. Ezo. César Santana. Vamos, César. Ezo. Vamos bailando, vamos bailando. Vamos en Rumi Nortiz. Ezo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o Zapatê? 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 Isso! A gente se vê com este bonito matrimônio Em um grande matrimônio Sábado 30 aqui em Guanibaba Com a família Vila Alarcón E a família Caguara Únca Atenção a família Vila Alarcón Estão listos? Sim, sim, já, muito bem, muito bem Entramos com a super sensação do Perú A família Mila Alcô Vamos, guapos! Um tempo mais Pararam avançando Sabor! 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 Ei! Ei! Toma! 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 Gracias, Anitta Riberos! Eso! Boa! 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 Obrigado, guapos. Os amigos da Orquesta Guapos Internacional, da Renovada Guapos Internacional. Agora sim, Super Sensação do Perú. Vamos avançando, por favor. Vamos com a Orquesta Super Sensação do Perú. Bernabé Vincapoma Vincapallo. Bernabé Vincapallo. Bernabé Vincaperto. Duas princasções de caras, nós vem aqui. E aí, aí, aí Damas e caballeros, senhoras e senhores Apreciamos o ingresso e participação da família Vila Alarcúm A família Vila Alarcúm, dames e caballeros Hoje presentes, campo, campo Nos apegamos um pouquinho, por favor Vamos a descargar os senhores Nos juntamos um pouco Vamos juntar um pouco para que passe Um pouquinho, juntense, por favor Um pouquinho mais aqui Hacemos campo Hacemos campo Justo, amigos amigos Os integrantes da família Vila Alarcúm Con do senhor Gregor, senhor Alarcúm Ortiz A família Vila Alarcúm Vila Alarcúm A-ha! Vila Alarcúm multiplied Vila Alarcúm Vila Alarcúm Vila Alarcúm Completamente Os integrantes da família Vila Anarco Llega com sua palma de dinheiro e gentilbo Uma volta, outra volta A ver, 100, 200, 500, 1.500 dólares Baila que baila, goza que goza Onde estão as guanfiadoras? Uma guanfiadora, uma guanfiadora Uma volta, uma volta, outra volta Assim se baila, senhores Essa é a maneira muito bem A família Vila Esta é a entrada triunfal De a família Alarcón Vila A família Vila Alarcón Que bonita que é Guapea Menche Como vai as botas? Como vai as botas? Vamos avançando, vamos avançando Avançamos, avançamos, muchachos Ahí están los vasiles de cerveza Ahora sí Baila que baila, gozante, goza Llegaron los santiagueros Bienvenidos a los santiagueros que nos visitan Adelante papi, adelante tío Seguimos avanzando Eso sí Los amigos del Progreso Guarivapa están presentes El Progreso Guarivapa también lleva Es el Progreso Guarivapa Eso sí Ahora ¡Viva! Llegaron nuestros amigos del Progreso Guarivapa El conjunto santillero Progreso Guarivapa El Progreso Guarivapa El Progreso Guarivapa Hacemos espacio Llegaron los santiagueros 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Se vem mais sorpresas, mais sorpresas Hacia os novios E se vem mais dólares, meus amigos Mais sorpresas Se vem mais verdes Se vem mais sorpresas Se vem mais sorpresas Se vem mais sorpresas Já estão listos os integrantes Se vem mais sorpresas 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 E aí a família de Don Ciriaco Cawana Cawana Antônia Huíca Jassa aqui na mesa de honor entregando seus cariños presentes para Carmencita Marajaiso isso, graças bem bonita família desde a cidade imperial do Cusco e os amigos do Cusco cidade imperial ai 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 estamos apreciando frazadas cajas de cerveza dinheiro de investimento dinheiro, dinheiro, dólares, dólares ai 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 o que um na vida siembra, ao final cosecha tu siembras cariño, gratitud, bondade isso mesmo vas a cosechar, senhor, o dia que te casas agora sim se baile por Ivamba a 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 recepcionando el cariño y la gran voluntad de cada uno de los familiares en Carmen desde el Cusco los guaychichas ay 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 la gente del Cusco eso eso a 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